Ih! Partiu o piscinão! Ih! Manteiguinha! Já trouxe as cervejas pra gente levar pro passeio. Ah, não mete essa que a última vez que tu encheu a cara, tu disse que nunca mais ia beber, hein, Gorgó? Eu tô ficando acreditando nessas histórias, irmão. Eu fiquei 16 anos sem beber. É mesmo? É, desde que nasci até fazer 16 anos. Depois comecei e não parei mais. Pega essa cerveja e enfia no cooler. O que é isso, rapaz? Tá maluco? Pô, você não pode ficar falando essas paradas aqui no multishow, não. Tá doido, cara? Você que tá ficando maluco, rapaz. Cooler é pra poder gelar a cerveja, tipo um isopor. Ah, então enfia no cooler do Biricutico. É pequenininho, mas ele que tá organizando o passeio pro piscinão de Ramos. Ih! Ih, ó. Pobre é desse jeito mesmo, né? Quando vai viajar, gastar mais dinheiro com bebida do que com a passagem. Semi-percussão, minha irmã amada do coração. O que é que tem? Semi-percussão é a mulher que mais gasta dinheiro com maquiagem. Aqui, tu não tá afim de ir pro piscinão de Ramos com nós, não? Partiu? Credo, credo, credo. O que é isso? Você acha que é isso? Não anda comigo, meu amigo. O que é isso? Aquela água, aquele aguão parado, cheio de pobre dentro. Ó, feio Maria. Com aquela areia mais dura, que parece um coco. Ah, bom. Já que tu não vai, tu podia adiantar um dinheiro pra eu tomar um sorvete. É ruim, hein? É ruim. Quem tem filhote com bigode é gato. Entendeu? Escova um bico aí pra tu. Manteguinha, que ele é mais mão de vaca, rapaz. Que ela joga a peteca com a mão fechada. Não, não. Não sou mão de vaca, tá? Primeiro que eu não vou porque eu acabei de fazer as minhas unhas, tá? E quem deve não pode emprestar. Ah, você tá falando da dívida com a Carlota? De o quê? Não, não. Quem tem dívida é pobre, entendeu? Eu tenho uma renegociação indevida, tá? E eu encaro isso de frente. Eu não temo cobradores. É mesmo, né? Encara de frente? Gente, se prepara que a dona Carlota tá chegando aí. É? É. É, eu... É, tem a gelatina no fogo, só um instantâneo. A Carlota, a Carlota, tá chegando. Dá licença. Dá licença. Tudo bom? Vocês viram uma moça por aqui? Moça? E aí, tu vai dar flores e comida de peixe pra ela? Não. Marquei um encontro com a gatinha pela internet. Entendeu? Mas não tive tempo de fazer a faxina na casinha do Napoleão. Ah, vem cá. Você trabalha de diarista, é isso? Não, o Napoleão é meu peixe, cara. Eu sou colecionador de peixes ornamentais. Ah, então, parceiro, sabe o que podia fazer? Desculpa, assistei você. Assustei, foi mal. É porque eu fiquei empolgado, entendeu? A gente podia, na central de bico, cuidar da tua parada e resolver essa situação pra você. Vai deixar a sereia escapar, irmão? É, da limpeza do aquário à força, a mão de obra só pode ser a nossa. Ei, eu sei não. E vocês conhecem peixes raros? É, o quê? Não exeste peixe mais raro que aquele peixe da nota de 100 reais, que aliás, tem um tempão que a gente não pega a onda, né, parceiro? Agora, fica tranquilo que o resto nós tira a onda. Pode ser, pode ser. Eu não quero mais adiar o quanto com esse meu contatinho, né? Ah, moleque, mas a gente vai dizer isso aí pra gente. Aí, qual o nome dela? De repente, a gente conhece. Olha como é sugestivo, ó, Carlotinha 69. Hoje eu estou uma sereia. Linda de rosto, mas o que importa é o rabo. Mas você é a Carlotinha 69? No site você dizia que tinha 20 anos. Faz 20 anos que ela tá no site. No site? Quando ela entrou, ela já tinha 49, tá? Jesus! Provoca que eu gosto! Vai entrar na Carlota. Eu sou um govinho. Quanto mais o tempo passa, mais gostosa eu fico. Louco. Gostosinho, gorducho. Ai, meu Deus. Pervertido. Tarado! Vem comigo, vem comigo. Vem comigo que eu te mostro por que meu nome é Carlotinha 69. Tá entregando a idade, Carlotinha. Eu queria saber do Napoleão. Como é que tá o Napoleão? Ah, ele tá na moral. Ele nem reclamou quando ele perdeu o aquário dele. O que aconteceu com a casinha dele? Vou te mandar a real, parceiro. Olha só. Aquele aquário é muito vagabundo, entendeu? Mas fica tranquilo que nós já resolvemos. Resolveu como? Não, aqui nós, aqui na Central, a gente tem um programa chamado Meu Aquário, Minha Vida, entendeu? É, aí nós demos uma guaribada no aquário, o aquário agora tá prendendo até tubarão martelo, parceiro. Um cheiro bom, hein? Oi, 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 olha, confesso que no início eu duvidei um pouco, mas agora tá provado, eu sou boa mesmo em tudo. Mas vem cá, essa aí é aquela receita de moqueca que eu te dei? Sim, sim, Carlota, olha, não tá assim muito apetrechada, mas eu acho que tá gostosa. Hum, o cheiro tá ótimo, mas eu tenho que comer. Sei que eu tô um pouco preocupado com o Napoleão. O mesmo? Cadê o Napoleão? Você quer Napoleão? Quer? Você molha pra nós, parceiro, fica tranquilo. Manteiguinha, vai buscar o peixe, vai. Vai, eu desculpe. Tá, eu vou pegar. Pô, vai, come aí que você vai ficar mais calmo. Senta, óbvio. Que ela e cozinha muito bem. É, vou botar um pouquinho aqui pra você. Isso. Cuidado com a espinha, hein? Come tudo, saboria, saboria, narva pila, narva pila. Hum, mas tá delicioso esse peixe, hein? Foi feito com peixe fresco, né? Fresquíssimo. Olha, mas era tão fresco o bichinho que às vezes eu olhava assim, e mexia, parecia até que tava vivo. Ô, 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 Kelly. Assim, que mal te pergunto, você usou qual peixe na muqueca? O peixe que o Manteiga trouxe da feira. O peixe bonito, colorido, assim. Eu até estranhei do peixeiro fazer ele assim, fiado, né? e veio no isoporzão, assim, acho que pra manter a temperatura, né? No isopor, tipo de praia? Isso. Aí, ó, Napoleão ficou estressadão, meteu o pé. O que foi? Kelly! Kelly, você fez a moqueca com o Napoleão! O que foi? Cássia! Vai, vai, vai! Calma aí, gente, calma, 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 que eu já fui socorrido. Ah, não merece essa, desde enquanto. Uma vez, quando eu era criança, se afogando naquelas piscininhas de prática, quase que eu morri, irmão. Olha, ele tá ficando roxo. Tá ficando roxo, peraí, peraí, peraí. Aí, pronto. Pronto, desculpa, parceiro, ou era você ou era a espinha, entendeu? Você, cara, você. O que? Você. O que foi? Você. Não, peraí, eu te ajudei, irmão. Você? Calma, parceiro. Você salvou a minha vida, mano. Pô, tu tá boladão com ele, não? Que boladão. Eu achei que fosse morrer. A minha vida, assim, passou como um filme. Você é meu herói, Gogó. Me caiu. E o peixe? Que? A vida é muito curta pra colecionar peixes. E eu passei a tarde com a Carlotinha e eu descobri o que realmente eu quero, Gogó. Ah, fazer amor comigo. Não, eu quero colecionar antiguidades. Meu sonho de criança. Adeus. Um beijo. Viu o que é que vocês fizeram agora? Eu fiquei no zero a zero. Dona Carlota, olha só, para de xilique também, tá bom? A senhora tinha até que me dar uma farpela que eu livrei a senhora do baiacu. É. Carlota, do meu coração, aquela dívida morreu, né? Tá mais viva que nunca. E com jurois. Carlota, faz isso não. Carlota. Não vou nem falar da grana do bico, porque essa mulher tá um catiço hoje. É, pô, sem grana não vai rolar um lanche pro passeio do piscinão, né? Claro que vai, a moqueca é da Kelly em passeio. A gente vai tentar vender. Se não vender, a gente come, entendeu? E onde é que nós vamos arrumar um otário que vai deixar de curtir o passeio pra trabalhar pra nós de graça? Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Consegui parar a Kombi e o aquário tá lá. Por que vocês tão me olhando assim, hein? Nós temos seis e cinco pra você.